Fortaleza contrata Lucas Buchecha, o Fortaleza anunciou a contratação de um ex-jogador da ponte, isso porque a gente não renovou com vários E a janela tá aberta, vamos fazer uma reformulação na ponte, porque vai começar mais um projeto E dessa vez a gente tem a chance sim de subir, o time mostrou potencial cara, são 20 equipes aí pelo acesso A gente mano, amargou até a lanterna da série B no ano passado, mas emendamos inacreditáveis 6 vitórias seguidas E conseguimos salvar o time do rebaixamento Com essa parada é direta e reta, temos um salário muito maneiro, mas um orçamento de transferência ridículo, tá em 5.600 Por esse motivo vamos vir aqui em opções agora caras e adaptar né, um pouco da receita a gente tem que receber pra salário Salário pra transferência, salário já tem muito no caso, e vamos pagar algumas despesas com salário Tem alguns jogadores também, fim de contrato que vai ter aí de um ano a menos de um ano Vamos tentar renovar com todos eles, o cara tá pedindo esses valores, eu vou acabar aceitando Mas mano, é um zagueiro 74, de repente no futuro a gente pode vender, tem mais jogadores pra negócio Só que alguns aqui caras, vale muito pouco, o Guilherme Beleia, ele tá encerrando Só mais um aninho de contrato, vale 29, o valor dele é muito bom, mas a proposta é ridícula Estão oferecendo só 14 a Inter de Limeira, vou pedir 23 que é o máximo que dá pra fazer aqui Já o Dudu meio atacante, vamos deixar em off, por enquanto nem aceita nem recusa E os outros jogadores como o Cauê, tá em fim de contrato, eu acho que nem vale a pena cara, deixa ele vencer Matheus Silva, mais um ano de contrato, aí sim a gente pode renovar, por enquanto ele tá satisfeito no time Vou até tentar reduzir o salário dele Dudu Vieira manos, vamos colocar o cara na lista de transferências, não vale muito a pena pra gente nem renovar o contrato dele E fim do contrato desse maluco aqui ó, já acabou o Igor Inocencio Só que ele não encontrou nenhum time, vai acabar no final do mês Então, caras, vamos tentar renovar o contrato com ele só pra permanecer aí no time E eu vou reduzir, vou oferecer 1,400 Giancarlos lateral, também vale a pena renovar pelo valor dele e tentar pedir sempre um pouco abaixo né Sempre oferecer um pouco do que os caras pedem O Marinho Minimissal tá no último ano de contrato, esse sim vale a pena Ele tá pedindo 3,700 Como ele tá satisfeito no time, vou reduzir pra 3,300 e vamos oferecer 2 anos de contrato E pra início de temporada, obviamente, a gente tem que buscar um grande goleiro Temos só aí o Pedro Rocha, a gente vendeu o Guilherme Viana no meio da outra temporada O porém é a grana que temos de momento E molecada, o único jogador goleiro pela circunstância que a gente tem Um cara de nome pra chegar aqui pra ser titular é o Diego Alves, ex-Valência e ex-Flamengo Atualmente aqui ele tá sem clube cara, a única chance de trazer o moleque O moleque não né, o vovô Vou tentar mandar 2 anos, ele já tá com quase 40 E vamos reduzir o salário né, que a gente oferece 5,200 4,700 Já que ele tá doido pra pegar o serviço, ó Ele gostaria de vir pro nosso time Será que vai dar certo? Excelente! O cara topou, mano Conseguimos economizar uma grana violenta Ele vem de graça, a gente só paga o salário E agora, renovações O Marinho também topou E também, aparentemente, todo mundo, ó Os caras todos tão vindo Marinho vem pra mais 2 anos Matheus Silva, zagueiro, 75 Chega também A gente conseguiu abaixar o salário dele O Jean Carlos Caraca, mano Aham, ele não tá muito afim de renovar não, hein Caraca, véi Então vamos deixar quieto por enquanto E negociações fracassaram aí com o Edson também, zagueiro Deixa quieto também Não vou oferecer mais não Esses caras aí são bagres Igor Inocencio recusou e vai embora, né Não tem mais o que fazer aí com ele O Cauê também fica ali O Beleia, opa Inter de Limeira, mano Pelo Beleia Tão oferecendo 19 Ele vale 29 Mas sei lá, cara Ele só tem 72 de over É melhor pegar agora e vender Porque senão a gente vai ficar sem opção pra contratar, ó Negociamos o cara Temos 6 milhões de salário E agora 25 de transferência Vai chegar o Diego Alves por aqui Mas a gente ainda precisa, né Ter um ponto à direita reserva agora Já que o Beleia tá vazando Temos o Renato da esquerda O Cauê pode até vazar também A gente precisaria também de um outro meio atacante Só temos o Dodô pra ser reserva, né Do Elvis e do Terence Tem um cara aqui muito bom, mano 77 de overall do Grêmio Novo Horizontino O Paulo Vitor Cara, seria uma boa ali pra disputar até vaga com o Marinho Por esse valor aqui tá muito top E a gente pode mandar a multa recisória de 2,400 Ele não tá muito afim de vir Mas a gente pode oferecer 3,400 E um pouquinho de bônus de vitória Pra meia atacante Encontrei aí no América Mineiro O Gustavinho O cara tá com 23 anos 77 de over E tá valendo uma pechincha A multa recisória dele é de apenas 3,700 Só que eu acho que a gente não vai ter grana pro salário, né Ele não quer vir Eu vou ter que oferecer 4 milhões Mas acho que só se a gente vender alguém do time Se tiver alguém pra ser vendido E tá aí o Diego Alves sendo apresentado pro Luxemburgo O nosso camisa 1, cara Acho que vai dar bom, hein A gente vai ter um grande goleiro experiente aí no time Então nessa circunstância a gente pode dispensar ali o Cauê Pra economizar uma grana de salário Já que temos 2 pontas esquerdas além dele no time E ficamos aí com 8, mano 8 milhões de salário Agora eu acho que... Ah, o Gustavinho recusou Mas o Paulo Vitor ponta direita também Caraca, mano Nenhum dos dois quiseram Encontrei aqui o Léo Jabá que tá jogando no futebol português Caramba, no Estrela Amadora Ele tá doido pra vir pro Brasil Mas o salário do cara até que dá pra pagar O problema é o valor que o Estrela Amadora tá pedindo Mas aí encontrei, cara, o Guilherme Estrela do Vasco da Gama Moleque é novo Olha só a multa dele, cara A multa dele tá ridícula O problema também vai ser ali no salário O salário dele é alto Eu vou dar uma segurada então, mano E fazer um esquema O Felipe Vizeu é um atacante ali promissor Pra ser melhor que o Gé atualmente no time Ele tá com valor muito abaixo Felipe Vizeu revelado pelo Flamengo Tá jogando no Criciúma Vou mandar 3,400 E o salário eu vou dar 3,900 Ainda no time do Criciúma Tem o meia atacante que a gente tanto procura O Mateuzinho, cara 76 de over, 27 anos Cara, tá com 4,200 de valor E a gente paga a multa de 5,300 e suave O salário dele é muito baixo Vou oferecer 3,600 Eu acho que ele vai querer jogar E o principal... Ah, mano, o principal overall dele ali Tá na condução firme É um craque, né? Camisa 10 que sabe conduzir a bola 86 E ele não é lento 78 de velocidade E 84 na aceleração E tá lá a resposta Felipe Vizeu recusou Mas pelo menos o Mateuzinho tá topando Então já vamos fechar com ele Pra gente ter um segundo meia atacante reserva Ou de repente pode ser até titular do time Então, molecada Temos nesse exato momento Um novo goleiro contratado E um novo camisa 10 É o time se reestruturando E acreditando que a gente sim Vai subir nessa temporada Temos 3 laterais esquerdos 2 reservas, né? A gente pode vender o Jean Carlos Ou o Gabriel O Gabriel tá mais barato Tem um overall menor Mas olha como o time tá ficando O Mateuzinho vai brigar ali Pra ser titular Junto com o Elvis E eu vou dar número 9 pro Pato Nessa temporada Vamos deixar o Biro com a 11 mesmo O Marinho com a 7 E o Diego Alves Vamos dar a número 1 Temos estreia na Copa do Brasil E depois a gente tenta reforçar Pelo menos mais um grande craque aí Pro nosso time Ou um reforço pro banco, né? Pra gente aguentar a temporada inteira E ter alguém ali pra suprir Quando os titulares cansarem Então só colocando aqui, ó O Gabriel Risso Na lista de transferências Dois laterais reservas não compensam Dois laterais da mesma posição, né? Esquerdos Dudu Vieira tem oferta por ele Ih, mano Dudu Vieira, de repente Vale a pena vender, cara Mas, ó A gente não tem muito Ih, só tem o Sobral de titular E só precisamos dele ali no banco Mas temos o Diego Cara, vai ser uma boa Eu vou vender, mano Mas com 6 que ele tá valendo Eu vou tentar renegociar E ele tem o valor de 13 A gente pede 10 Se os caras toparem os 10 O 15 de Piracicaba Vai levar o Dudu Bora lá, então Brasileirão Betano Série B Nada, mano Aqui é Copa do Brasil Vamos pegar o peixe Nessa estreia A gente tem que tentar subir E evoluindo Pra ganhar grana, né? Copa do Brasil paga muito bem Quanto mais longe a gente conseguir Mais retorno financeiro Pra buscar reforços E tentar o principal objetivo Da temporada Que é, obviamente Subir pra primeira divisão Dá curtindo a série Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E siga no Instagram Vire membro Pra ter acesso Antecipado a todos Os novos episódios Dessa e de todas as séries Que rolam aqui no canal Lembrando que estamos jogando No melhor patch da história Pra patch 2021 Você pode adquirir ele Pelo primeiro link Na descrição Tem a opção lá do patch 2021 Com o patch E caso você queira Tem mais outros patches disponíveis Como o patch pra patch 2013, 2017 E EFC 24 Todos 100% atualizados E pra galera do console PS4 e PS5 Tem os option files também 100% atualizados Aí já tem o peixe vindo pro primeiro ataque Tá na camisa 10 O time tá no movimento Marcação tá em cima Jogada aí do Cazares Rolou ela Vem primeiro cruzamento Perigoso Diego Alves só acompanha essa bola Tem, tem O Santos Na cara do gol Miguelito Se liga só Na bola Não vai ser errado Do Fernando Sobral Mostrou a fragilidade Da nossa defesa Santos veio tabelando Nosso zagueirão Camisa 3 ali Horroroso Bola lançada Nas costas ali Da defesa Cazares Buscou a gaveta Do Diego Alves É dominado O Alves Já acha ali O Pato Vai passando com ele O Teranza Ajeitou ela Pro Marinho Mas odelei Cara Até ele pensar A marcação já vem E aqui a mesma coisa Pra eles O Sobral O Sobral Recupera Essa Tenta Bola na frente Pro Biro Ai Não passa Cara Não vai Vamos lá Vamos lá Mano Busca esse último ataque No primeiro tempo Ajeita essa bola Pro Biro Quem acompanha Só tá o Biro Só tá o Biro Ele vai se desembolando Ele vai achando espaço Não acha mais Nada Além de que Um cara do Santos Com a bola E nenhum jogador Do nosso time Pra dar o bote Bora Ponte Marinho pro Teranza Bem de frente Opção Opção Boa bola No Marinho Já rolou E não passa Cara Impressionante isso Nosso passe Toda hora Lá em cima De alguém do Santos Vamos time Bota essa bola No chão agora Alexandre Pato Tem espaço Pro time Da Ponte Boa bola No Elvis Já pra bater De primeira A melhor jogada Do time No jogo inteiro O Elvis Tava no final Da temporada Chutando pra caramba Né Mas aí Essa Essa ele não pegou bem Até que pegou Né Mas só que errou Passou raspando A trave Tá ganhando o time Botou ela no Pato Já vem Pato Ele aparece ali A gente Dá No Biro Não Cara Era lá Pros caras do meio O Biro Tá marcado E o passe Foi muito fraquinho Foi bola de graça Pro Santos Tem o Santos Vamos mandar e ver o que acontece Elvis cruza A gente criou chances Buscar eu acredito O mini-missil Não estica a perninha Pra dominar a bola Vem o Teranz recuperando Meteu essa no Pato Aí ajeitou pro Elvis Vem a primeira Da macaca O Rui Deu mole ali no domínio O Edson Recupera pro Time da Ponte Vem Marinho Pro Teranz Pra bater pro gol Voltou no Pato Devolveu no Teranz E tá lá dentro É gol Da Ponte Preta É isso Teranz Rapaziada Olha o esquema Recuperação de bola Ali Marinho Marinho Teranz Teranz Pato Pato Teranz E bola na rede Luan Cândido Já mete o tapa No Biro Dele pro Elvis Adiantou ela Pro Pato Tem opção Ali no Teranz Ajeita Teranz Não cara Não Véio Tô tocando Pro Marinho Tem Juliano Dominando Tentou Dribble Já era O Sobral Recupera E vamos de contra-ataque O Biro Dá opção Ali O Sobral Pelo meio Tem o Marinho Na outra ponta O Pato Carrega Espera Rolou Marinho Menino Tá valendo Tá valendo Não tá não Ai Tá impedido Cara O juiz Tava mandando Bola lá Pro meio Achei que era gol Mas o Bandeirinha Tinha marcado E realmente Tava né Um pouquinho A frente Recupera Sobral Aí o Biro Vai garoto Elvis pedindo Biro Elvis Elvis No Biro Não Prefere no Marinho Vamos pra dentro Deles Já deu o corte Olhou pra área Meteu essa Pro Teranz Cabe-se De costa E por um Trins Mano Um Trins Encobri Aí o goleiro Do Santos Olha só Cara Nossa Passou perto Segunda etapa Vem o Santos Já no ataque Mas a ponte Tá muito melhor No jogo Cara Tamo dominando E pode ser agora Nessa arrancada Do Elvis Marcação ali em cima O Biro Passando o Pato Também Mas Domina De calcanhar É no detalhe Toda hora Luiz Felipe Vem tomar frente Adiantou ela Pro Alexandre Pato Girou Tocou Elvis Devolve No Pato De frente Vai Ponte Preta É gol Do Pato É Da Macaca Vamos Virando Agregado 2x0 No Moisés Lucarelli Na tabelinha Alexandre Pato E Elvis O Elvis Deixou ele Na boa Mas tem o Morelos Já limpou Tocou pro Otero Um dos chutes Mais calibrados Do futebol Mundial Cara Bate falta Que é um veneno E agora Teve essa chance Nessa bola rolando E tem escanteio Mano O Otero Mesmo saiu A ponte Tá ali No esqueminha A gente Tá marcando Sério Ah Eu saí Ele tocou Curtinha Boa Tira time Vamos de contra-ataque Olha só Rapaziada Tem opção Lá na frente Pro Pato Ele já domina Já vai Já faz a finta Adiantou ela Pro Terence Dele na brava Pro Elvis Abre o jogo No Luan Cândido A ponte preta Vai tocando Vai chegando A frente Fernando Sobral Tem opção ali Do Elvis Ah Esperou no pé O Elvis Bola de cavadinha Pro Morelos Recuo Pro goleirão Bora Diego Alves É isso Ponte Já abre essa jogada Olha só Como o time Melhora Quando a gente Tá à frente Do placar O time joga A base de música É só na tabelinha É só na chegada Tem opção ali O Pato Preparou Já viu O Marinho Mini míssil Corta pra dentro Cortou bonito Ajeitou pro chute O Patrick Salva o Santos E vai ter contra-ataque Pra eles Mas a ponte Vem voltando Bola no Patati Esqueceu o Patatá Meteu ela Pro Morelos Boa Sobral O Santos Vai pressionando Eles sabem Que se fizer um gol Leva essa partida Pros pênaltis Aqui a ponte Segue marcando Firme e forte Ah Ele vai dar Essa falta Aonde foi falta Aonde Os caras vão sair Até na porrada Mas dá uma ligada Cara Foi nada Foi nada E daí não tem o que fazer É meio gol É meio gol Passou da barreira É meio gol Ainda bem que ele errou Volta na ponte Volta na ponte Volta na ponte Recuperando com o Elvis Vai vai O Pato tá passando Tem o Biro Tem a galera toda Vamos Pato Isso garoto Abriu a jogada Pro Marinho Já fez o facão Pro Teranz Ajeitou Bateu Defendeu Errou Contra Contra-ataque da ponte Quase que a gente mata o jogo Vai pra cobrança Bateu curtinha no Cadu Ajeitou pro meio Três minutinhos de acréscimo O Santos só tá com o goleiro lá O restante Todo mundo aqui na frente Miguelito Vamos Vamos Ponte Vamos Ponte Fecha geral Geral Todo mundo focado Todo mundo cercando ali Não deixa bater não Não deixa Miguelito Vai bater Aí ele vai dar pênalti Não Se jogou Se jogou Vai dar falta de ataque Ó Ó o lance O VAR já checou Foi nada Se jogou muito Mas muito antes Vai acabar o jogo Vamos bicar essa bola pra longe E deixar o juiz apitar Fim de jogo Eliminamos o Santos Numa virada do agregado 1x0 na Vila Belmiro 2x0 no Moisés Lucarelli Alexandre Pato Fazendo gol Da classificação E mano Já avançamos E vamos pegar o Guarani Que tirou o Flamengo Olha só Caraca O nosso maior rival Eliminou Um dos favoritos Ao título da Copa do Brasil Mas essa sequência Vai ser pro próximo episódio Até o momento O Diego Alves Estreou bem A gente ainda não fez a estreia Do nosso novo Camisa 10 Um banco Camisa 10 É isso que eu falo Porque ele é meio atacante O Mateuzinho Próximo episódio Ele faz a estreia Primeiro link na descrição Você adquire o melhor patch Da história Pra PES 2021 É esse que a gente Tá jogando É o Google's Patch Caso o seu PC não rode Tem o patch Pra PES 2017 Também pra PES 2013 Todos já vão com o jogo E todos 100% atualizados Lembrando Pra galera Que tem o PS4 O PS5 Tem os option files Pra PES 2020 E PES 2021 Pra galera do PC Ainda no EA FC24 Tem o patch Também Tamo junto É nóis E até Mais PES 2021 PES 2021